A Marcela hoje vai ter bebê, né, tá grávida e vai ser uma grande surpresa, então assiste até o final. A Marcela hoje vai ter bebê, né, tá grávida e vai ser uma grande surpresa, então assiste até o final. A Marcela hoje vai ter bebê, né, tá grávida e vai ser uma grande surpresa, então assiste até o final. A Marcela hoje vai ter bebê, né, tá grávida e vai ser uma grande surpresa, então assiste até o final. A Marcela hoje vai ter bebê, né, tá grávida e vai ser uma grande surpresa. A Marcela hoje vai ter bebê. A Marcela hoje vai ter bebê. A Marcela hoje vai ter bebê, né, tá grávida e vai ser uma grande surpresa, então assiste até o final. A Marcela hoje vai ter bebê, né, tá grávida e vai ser uma grande surpresa, então assiste até o final. Música 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 Música